Pioros nocautos... Essa live só tem coisa aleatória, né, véi? Pô, mano, na minha cabeça, eu acho que se eu lutasse, mano, eu conseguiria dar um nocaute, véi. Eita, como aí caiu duro! Vai! Vai! Traga! Ué, mas foi de raspão, não foi, não? Sim, obrigado, galera, pelo apoio, obrigado pelo... Veja em nada, Brighton! Parabéns! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Aí, ó! Vamo, moleque! Nosso barulho insatisfatório, ó! Pum, 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 pá, pá! O que aconteceu? Ai! Vamo, moleque! Tá bom, mano! Tá bom! I'm the new king! Ai! Vamo... Vamo! Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco... Um... Eita, venha e joga em cima, ele近o! Ele já vai vim pra cima igual um leão. Não, 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 não! Não, 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 não! Amigude! Ele é brasileiro, certeza! Já vi que aí dói, hein? Um lugar bom pra eu defender quando eu estiver lutando é ficar nessa guarda aqui, ó. Caralho! Eita, tapeu na cara sem graça, hein, mano? Põe, 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 põe! Caralho! Ele fez careta, ó. Três, dois! Claro! Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete... Ele tá com o cara de querer voltar, hein, mano. Tava pra ter voltado, hein, Relíquia. Não, mano, tem que defender aqui, pô. A galera tá tomando muito aí, véi. O que que tá gritando o ar? É o que tá tomando ou o que tá bicudando? 4, 5, 6, 7, 8, olha pra mim. Não entendi, mano. Não entendi, mano. Cê tava bem. Dá a entrada. Vem comigo aqui. Deixa eu ensinar um pouco pra galera. Cê tá aqui, ó. Ó. Cê aqui é o camarada, ó. Cê tá aqui, ó. Galera? Galera? Tamo escutando? Alô? Não mexe, mano. Caralho, véi. Alô, galera? Alô? 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 Ah! Teste de... Teste de... Teste de... Peraí, véi. Alô? 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 Ah! Beleza, tudo certo. Ok, perfeito. Vou dar uma diquinha pra vocês aqui, tá? Da luta. Tá aqui, ó. Beleza? Ó. O cara tá aqui. Cê vai colocar a guarda na cara pra quê? Se o cara vai te dar um chute, um soco aqui. É aqui a guarda, pai, ó. Cê vai lutar com a guarda aqui, ó. Aqui, ó. Se ele vir, ó. Defendi. Se ele vir, ó. Defendi. A cara é só aqui, ó. Só no... Tá ligado? Então, na hora que cê vê que o cara tá aqui, eu posso ir com o joelho? Ele vai me dar... Aqui, mano. É soco, ó. Aqui, ó. Aqui, tá vendo a água aqui? Tá todo mundo vendo? Porque eu não vou ensinar de novo, não. A água tá aqui, ó. Beleza. Defendi a guarda. Onde que eu ensinei? Ó, ó. Caralho! Ó! Ó! Soco potente, mano. Não é bicudo. O negócio é soco, pô. Espero que tenham gostado da dica. Nossa, mano. O que aconteceu com esse cara que eu não entendi ainda, véi? Ele tomou algum bicudo correndo? Vamos lá. Nossa, mano. Nossa, mano. Todo mundo soco, pô. É isso aí, véi? Tchau, 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 tchau. Nossa, que paulada, mano. Irmão, o juizão te deu uma dica aqui. Vai querer continuar? O juizão, ele tinha que ter visto que o cara não tava querendo continuar, pô. Ele já foi sem... Olha lá. Bizarro, mano. Bizarro. Vou te falar. Eu acho que eu duraria cerca de 4 segundos numa luta dessa. Era o tempo do juizão falar, vai. Ai, eu ia dar 3 passos pra trás assim, pra dar uma... Tá ligado? Sei lá, mano. Ia ter que fazer alguma parada, porque não dá.